Olá, olá, olá todos! Estamos de volta para mais um jogo no canal e hoje nós vamos jogar Headcrawl do Dia de Aventura que está na Steam Pass, até o dia em dia em dia, se vocês tiverem a venda antes desta data, dia de outubro, então a dia lá está disponível para vocês testarem o jogo do Dia de Aventura que mais se não sabe, já está lançado, deixa eu dar uma olhada aqui, eu nem olhei para ver como vai ser lançado, vai ser lançado, deixa eu ver, Caminsu não tem data especificada ainda do pessoal para ser lançado, mas acho que provavelmente está perto de lançar, porque estamos vendo o Dia de Aventura aqui, já deu um 154 minutos para ver o que que dá no jogo, oh, a configuração, o Dia de Aventura é muito forte, o estilo do jogo, é muito forte, o dia de Aventura é muito forte, o dia de Aventura também, o estilo do Grave, vem ali da 2010, ali 2015, antes de 2010 na verdade, porque o Grafic era meio luxo, mas tinha muito detalhado ainda, mas o que não é, não é rapazado não, vamos ver o que que tem aqui, oh, oh, pode ser esse aqui, ou esse aqui, ou esse doido aqui, vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui, vamos ver esse aqui, então, se vocês gostaram de me dar um like, comentário, a gente tolda o 77 no canal, pra sair daqui em journal, pra ver o que não, deixa eu procurar aqui. e aqui não tem muita opção de e cabelo do vai ser, vai ser na semestros, vai ser a seu yearny, cabelo branco, tabairnho Barrabinha A bala do mundo não? Carnava A Deixa eu ver Filanthorn Não o personagem, então vamos fazer um novo personagem Mister B Ops E Lantra Esse ai né pessoal Mister pilantra Vamos criar Travel, Pay, Pay Mister pilantra E vamos jogar Play O que que eu vou? Pode jogar de aparecimento Pode jogar No player Posso colocar o privado Posso juntar alguém Ok, legal Eu lembro qual é o Gator, o Diablo Vocês podem se unir aos seus amigos E jogar com seus amigos Vamos começar o privado aqui E Dumb, 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 Dumb Vê o mundo E Flame level 1 Então é só começar só para ver as mecas sejam juntos Só para ver o que se trata Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Red, transformador Cráfico bem legal Os antigos ali mesmo Eu só acho que parece curto É fácil É fácil É rápido Eu falei rápido Tudo bem Tem menu Tem backpack Deixa eu saber ver Tem meu crafting Tem meu jornal da aventura todinha Tem meu mundo Papinha né pessoal Tem os meus sessões ali que eu posso Eu posso utilizar eles Meu backpack Meu personagem Onde eu vou ocupar minhas Minhas armaduras, minhas armaduras Então assim Tem muita coisa Tem opção de build E o tanto de magia pessoal Olha só isso Caramba, nem meu diablo ali Se você usar uma magia Dependendo do que você for construir Parece ser legal Ó Começando atrás Esse aqui é outro Usado Ó Curabilidade de ferramentas Pessoal Uma coisa que eu vi aqui Tem que soltar em inglês Por enquanto Então Nós vamos jogar mesmo por enquanto Clique atrás 10 vezes mais damage Ou esse aqui Vamos fazer uma vida Do stealth ninja Deve ser bem legal Consente de boot Marksman Tá meio gritado Mas Nós vamos fazer pessoal Um mago Eu acho que eu quero um mago Aqui as cartas do ninja Deu de saldo de personagem Ah e eu posso jogar 8 anos dentro pessoal Então Ok Mas nós não vamos jogar 8 anos não Nós só vamos jogar Nós vamos ganhar a linha aqui Só fazer o gráfico Ver as mecânicas Ver o que é que se trata Pegar um pouquinho da história Oh Cinder vault Ele lembra ali Quando o Link acorda Ele acorda no vault Vai pegar a primeira Primeira magia Olha lá It's a familiar to play Playing more Então Limbo grave Has fallen Consigo that drop Maser Put in place Stop You find a place You find a bone Consigo playing Ok Ok Ele lembra o começo O Link ta dormindo Ai ele se uniforme na caverna Ai ele tem que Começar o rindo Descubrir o que aconteceu O que não é mal Ele lembra o Gothic também O estilo do gráfico Gothic 1, Gothic 2 ai que ta sendo relançado Eu lembro que aconteceu que o Gothic Muito legal Controle ele é bem limp Pessoal Eu to no máximo aqui de gráfico E ta bem velhinho Não tem problema O que que é esse aqui? Ah About all ways A few ways Secrets Não parou First part to open a map And track and discover Ah ok Legal Tem um mapinha aqui Cadê meu mapinha? Oh Também aqui Tem um mapa aqui gigantesco Então vou tentar abrir Nossa Nossa Ah tá Ok Ele promete Eu to promete É Ele lembra bastante O Gothic mesmo Que eu gosto Começa assim O personagem único Mas você pode Pegar acompanhantes Que vai te ajudar Cadê esse cara Um deles que eu tô indo Eu tô aqui não né Aqui Eu vou tomar como vale Provavelmente Blanky O bom É que ele não é como lugar Que tem o Throne Então O mapa de Alabet Tá legal Tá limpo Tá tranquilo Ele tem conforto Dependendo de você Onde você 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 Descargar Ele tem level de conforto Warped shelter Ou seja Tem que tomar cuidado Se tiver chovendo Provavelmente Você vai te acertar Certamente Porque você Não tá Em lugar seguro Ah One Segura Ah Peguei uma Uma varinha Acabei de pegar Clips Locked Ok Vai Um Como é que eu consigo Dar um breath Na varinha Olha lá Um Dois 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 de resina, esse aqui é legal, porque esse é o que eu quero, beleza, beleza, ele é meio de sobrevivência e aventura esse jogo de fã, ele não é só um jogo de fã, então você tem que colocar essas coisas, aqui a espada que eu tinha pegado, ela é equipe automaticamente, você ficar com ela na mão, por isso que não está bacana, ela já estava no meu menu, no meu atalho no caso, deixa eu ver aqui, left to block, ok, legal, é só para treinar, será que tem parry, geralmente um tipo de jogo tem parry, alguém pereceu aqui, é bonito mesmo o jogo, um estilo antigo, eu falo sem muito realismo, até certo ponto, mas não sei, senhor, o que você está dormindo? olha lá, vou cozinhar, muito bom, ah ok, perdi, fica perdido, vai cozinhar, fica perdido, e vamos comer, aí legal, agora sim, muito bom, bom, essa é a mecânica é legal, tem que sumar, mas ok, a ideia é boa, depende do que você tem que fazer, vamos pegar automaticamente, water, split water, pega água, ok, e também, o plane alter, vai marcar o spot, e vai ser falo, então, a promissão, se ele, with the location, craft the plane alter, and place it into the piece, ah ok, então tem que, tem que ter plane alter, ok, tem que construir, esse aqui, ah, construído, tem que ter plane alter, colocar, logar, colocando, colocar aí no local, aqui ó, ah, de construção, que legal, haha. Ó, pode fazer, girar, que legal, e vamos colocar, tá legal, e aqui, e o o a o Eu posso dar upgrade, eu posso melhorar, se eu melhorar dá ok, 4, Stroud Passive Level 2, ah, eu melhoro, 6 minutos dentro das nevas, ok, é legal, é legal, então que coisa eu preciso para melhorar, e esse aqui, Stroud Poil eu não tenho, ou seja, não adianta, não adianta. Tá, então já que eu construí isso aqui, quer dizer que eu já posso construir uma casa para mim, vamos ver o que mais eu posso construir, Workbench eu não posso, eu preciso de Strings, ok, Construir 200, eu preciso, ok, eu vou construir, legal, deixa eu aqui ó, Enter Build Mode, and select the shape you want to build, ah, olha só, ah, olha só, olha só, olha só, next, Será que eu não tenho, you want to build pedra, ok, então open this, será que eu tenho, shape, degree, ok, caramba, dá para fazer muita coisa, poxa vida, A casinha, só que eu não tenho material, só que eu não tenho material, então não adianta, olha lá, more shapes, parede, ladeira, two rooms, loops, four rooms, seven terrain, olha que legal, não tem muita coisa ainda, Ela não tem materiais, ela não tem nada, esse que eu tenho, ou não tem, porque eu não tenho material, qual material que eu preciso mesmo? Window Frame, Foundation, Narrow Wall, Window Frame, Door Frame, Column, Ceiling, Walls, só que eu não tenho material, né? Ah, mas eu não tenho material muito, não adianta, ok, então eu tenho, primeiro eu tenho que construir um Workbench, cadê, eu tenho que fazer um Workbench, Eu preciso de, ah, Stream, ok, então vamos achar Stream, Ah, isso aqui é minha área, pessoal, de construção, até onde eu posso construir, dá para marcar, por enquanto, né, por enquanto, Porque provavelmente eu vou expandir aqui para sair todo dia inteiro, ok, então vamos pegar material, vamos achar Stream, Assuntir aqui, e provavelmente, avançar, E outro? Eu posso voltar aqui, Deixa que eu voltar aqui, Ah, ok, eu posso fazer coisas aqui ó, torção material, rug block, ah aqui é que eu posso fazer as coisas pessoal Ok, aqui é que eu vou começar a fazer parede, vou começar a fazer whatever Os blocks, constrictionado já tem, legal Hack, made for simple material based to need to craft and graph Ah, isso aqui é pra mudar o sol, que é legal, é só melhorar o sol Wrapping, pra pescar, provavelmente, pra guardar material Me leva muito pra top, até isso aqui também é um glider pra você, você locomover melhor Ok, primeiramente vamos fazer bloco de pedra, fazer umas casas em pedra Ok, eu não tenho pedra, tem que pegar mais pedra, ok, legal Vou fazer minha casa aqui, vamos fazer minha casa de primeiro Vamos fazer minha casa de primeiro, vamos fazer minha casa de primeiro Vamos fazer, deixa eu ver, ah, eu não quero ter minha casa de novo, eu quero ter, vale Esse aqui ó, foundation, vamos fazer foundation aqui Vamos fazer o foundation Construir, construir, construir Need to build an area Vamos assim, não vai não Foundation 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 Foundation, ok Foundation Foundation, ok Foundation, ok Ok Aí, eu tenho que pegar manualmente Ha, 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 ha Opa, opa, opa Meu espacinho aqui não é mais grande coisa, hein Ok Ok, por enquanto essa vai ser minha casinha Vou cortar minha base aqui logo E já voltei, pessoal Vamos fazer aqui e já voltei Ok, pessoal Entrando aqui Estamos terminando aqui a nossa cabaninha Coloquei aqui minha fogueirinha Vamos colocar minha porta, né Aqui ó Fortinha, fortinha, fortinha Ok, ok Legal Na porta Vamos colocar uma janela Pessoal conseguiu uma janela aqui até agora Vamos fazer mais Tcharararata Tcharam 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 Ok Ah Aqui ó Será que é? Ok A janelinha Ok, legal Tcharam Na mesa Para fazer comida Tcharam Por enquanto Tcharam 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 Lembra? Bem Skyrim mesmo A porta está fora do lugar A porta está fora do lugar Agora tá no lugar, tá? Agora tá no lugar, ok. Que legal, olha só. Estou precisando de um teto ali. Que que fez? Vou colocar o teto aqui, a cabaninha. Provavelmente vai dar pra fazer cartela, vai dar pra fazer um monte de teto. Aqui é a minha base, né? Que eu coloquei. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais madeira. Pra fazer mais fibra, né pessoal? Tem que fazer fibra. Ou seja, vocês vão gastar tempo pra caramba. Simplesmente pegando material. Deixa eu passar uma árvore aqui. Deixa eu fazer uma cama. Deixa eu fazer uma cama aqui pra mim, pessoal. E vamos fazer uma cama aqui. Eu acabei de fazer uma... Ah! Eu posso fazer uma ice bow. Mas quer me intercate a single bow of ice bow. Tá, ice bow, entendeu? Eu não tô indo até onde eu tô indo até onde eu tô indo até onde eu tô indo. Que legal. Deixa eu fazer uma cama aqui pra nós. Deixa eu fazer uma cama aqui pra nós. E vamos fazer... Ok. Fazer uma cama. Ok. E fazer luz. A iluminação. Ok, vamos ver o que que tem pra iluminação. Wax, eu preciso de Wax, perfeito. Ah, ok, eu preciso de 5.5. It's cool candle. Torch. E torch block, eu não tenho torch block. Então vamos fazer uma 5.5. A candle, vamos fazer uma candle só. Ah, desculpa, só para colocar, só para começar, né? Deixa eu ver o que tá. Ta-ta-ta-ta, ta-ta. Deixa eu ver se aqui, estou. Colocar aqui, tem que ir na alivioça. E deixa eu colocar aqui também, cadê o local feed também, na minha cama. Deixa eu ver se aqui também. Deixa eu ver se aqui também. Ok. Deixa eu colocar aqui também. Legal, só para, agora. Deixa eu colocar aqui também. Deixa eu colocar aqui também. Vamos ver se aqui também. Tá aqui na medinha, ó. Isso aí, ok? Posso dormir? Posso dormir, ó. Comfort, Warp, Shelter. Já deu 10. Assim já deu 10. Então, se eu colocar um monte de mais amenidades aqui, vai ficar muito melhor ainda. Já pode chover, porque eu já tô protegido. Ok, vamos continuar, pessoal. Já voltando, continuando aí na frente. Galera, voltando aqui ó. Já estou um pouquinho mais na frente. E já peguei minha varinha, já tô com um escudinho de metal aqui, de pedra. E tô tentando achar um companheiro meu aqui, que ficou perdido. E eu quero ver se eu consigo arrumar as armaduras melhor. Ali é uma explosão, eu acho. Ah, é uma explosão. Pessoal, eu tava olhando aqui esse jogo, pensando bem aqui. Ele é basicamente uma mistura de Balvin, de Zelda, que tem os glides, tem as funções, tem as ruínas. E ele tem o do Valvin, que é basicamente ali que você tem que descansar, você tem que comer, entrar em áreas que você não pode entrar pra conseguir materiais exóticos e melhorar suas armaduras, seus equipamentos. E ele tem também aqui as construções, basicamente aqui, você pode explorar, construir qualquer coisa, basicamente. E o outro é maravilhoso. O gráfico dele, ok. Não é dos melhores, mas é bonito o suficiente. Tem os templos aqui que você não sabe o que é. Tem as missões, tem as cavernas, tem as dungeons perdidas. Tem as builds que vocês podem fazer. Tem os backpacks, material. Tem aqui a light ringer, a primeira arma lendária que eu achei. Que porra! Se esse aqui é um indício que vai ter no jogo, vai ser maravilhoso. Tem aqui as roupas que você pode colocar. Eu tô aqui na parte que eu tô tentando salvar esse colega meio aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar. E pra ver o que é que é também, né pessoal? Se eu não morrer. Olha lá, o senhor lá, ó. Eu tô usando magia, fica de longe. E é melhor, por enquanto. Gente, tem alguém? Tem alguém? Mais alguém? Tem um doido ali, né? Olha lá, scrap metal. Eu vou poder fazer provavelmente uma madura de metal. Ah, é porque aqui tem as capas, pessoal. Aqui, ó. Que as pessoas saem. Por exemplo, eu saí de uma dessas capas aqui, ó. Então eu vou ter que achar, liberar esse rapazinho aqui, ó. Ou o pessoal que tá aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah! Ok. É só a história do que é que faz. Mas depois vocês podem... Aqui, ó. Uma mesinha de alquimia. Vamos poder fazer depois, eventualmente. Deixa eu liberar o... Acordar o... Ah! Liberar a relíquia. Cadê? Ah! Se eu... Se eu... Se eu acordar o... O... O rapaz, eu pego, mas... Ah! Eu posso dar um fast travel. Cadê? 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 Cadê o mapinha? Ah! Eu posso dar um fast travel lá. Fast travel. Vai lá. E vamos fazer algumas coisinhas. Vamos tentar fazer o mapa. Cadê o mapa que tinha aqui? Ok. Eu achei que alguém tinha capinado. Ok. Muito bom. Come in with the flame. Ok. This is a value of your wood, which is not your cause. Place them into the wood. Where it's a summoning staff, which you can craft from simple tweaks. Summoning staff. Ok. Tem que fazer um summoning staff. Deixa eu fazer aqui. Building hammer. Ta, 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 ta. Grappling hook. Finalmente. Eu vou fazer meu grappling hook. Porque, entendeu? Eu não acesso as áreas. Ok. Legal. Deixa eu fazer mais uma coisa aqui também. Windows. Lish. Signfit. Eu não preciso de paths ainda. Deixa eu fazer um summoning staff. Esse aqui, ó. Oh, oh. Tweets. Crafts. Ok. Legal. Springs eu já tenho. Deixa eu fazer mais um aqui. Lockfeet eu já tenho. Deixa eu fazer mais um aqui. Shield. Eu tenho só um. Mas tá ok. Ah, o step novo que eu arrumei. Cadê? 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 Só tem um. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Esse aqui ainda tá ligado. E é wand. Não quero wand, não. Essa roupinha eu já tenho. Tá. Não quero wand. Não quero wand. Backpack. Ahn. Ok. Vamos usar o meu. Summoning staff. Três. Ok. Cadê meu. Summoning staff. Elder staff. Esse aqui, pessoal. Summoning staff. Deixa eu colocar aqui que eu não vou usar mesmo. Ahn. Ahn. Aqui agora. Roosevelt. Anders. The Blacks. Ahn. Esse cara aqui. Eu vou liberar pessoas. Oh. Oh. dentro da minha vilãzinha pra poder fazer mais coisas. Por exemplo. Blacksmith. Ele vai poder. Ele vai poder fazer. Oh. Legal. Legal. Vou começar a fazer minhas armas. Ok. Blacksmith. Crafting. Crafting. First gear. Ele faz a minha primeira armadura. Crafting. Took you long enough to find me. Look at you. Weak and funny. And they call you flameborn. First thing. You need a weapon. Black you woke me up first. Crafting. Scrap sword. Spike will save as well. Ok. Cracks. Ah. Primeiro ele precisa de um charcoal. Ok. Aí ele precisa das coisas aqui ó. Nossa. Pai Cácter vai poder fazer. Um scrap. Ahn. De metal. Armor. Armor. Olha esse aqui de metal. Vai ser legal. Full armor. De pelo. Esse vai ser legal. Mas é pesado pra caramba. Provavelmente ó. Os braços de metal. Vou começar a fazer. Aqui eu tô começando a liberar as coisas de metais ó. Spike love. Enshield. Né. Eu. Talvez eu vou poder fazer. Enhanced equipment. Olha lá. Eu vou poder melhorar. Olha lá. Posso melhorar. Olha que legal. As minhas armas. Enhanceding. Ok. Vou poder melhorar esse aqui por exemplo. Lendário ó. Piercing. Shroud damage. Increase critical. Ó. Vai ser lindo. Critical. Esse também. Increase critical. Tramp sand. Legal. Manualcraft. Esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui não mudou. Mas o blacksmith. Esse vai ser lindo. Vamos poder fazer a porta depois ó. Então vamos fazer um charcoal. E vamos já colocar no. No chão aqui ó. Pra ele já começar a nos ajudar né pessoal. Tá. Tá. Deixa eu ver onde ele tá. Meu charcoal. Ó. Deixa eu colocar aqui. Que eu não decido isso aqui não. Olá. Senhor. Eu vou te colocar perto da minha casa. Porque aí. Fica todo mundo junto né. Cadê a boca da. Do trem. Não tá aí não. Tanto paz. Tanto paz. Bom. Eu acho que eu sei o que que é. Ah. É aqui ó. Claro que eu vi. É só colocar aqui. Menuzinho. E ele vai fazer. Que burro hein. Que burro. Aí ele vai começar a fazer charcoal. É a mesma coisa do. Do barro. Só que você tem que colocar manualmente. Dentro do slot. Aqui eu já tenho. Ah. Meu nails. Pycax of pick. Scrap sword. Eu não preciso escutar. Scrap sword. Por enquanto. O escudo eu preciso hein. Metal sheet. Eu vou fazer depois. Quando eu tiver a forge aqui pessoal. Porque eu ainda não tenho. Metal scraps. Eu vou ter ali na. Ah. Eu tenho que pegar mais metal scrap. Cadê a metal scrap? Ah. Não tenho aqui. Metal scrap vai tá. Aqui ó pessoal. Metal scrap. Só 7. Então eu tenho que arrumar mais metal scrap no caso. Ah. Flintstones. Pedras. Tá. Tá. Ok. Deixa eu guardar esse aqui. Guarda esse aqui. Guarda esse aqui. Guarda esse aqui. Guarda o coro. Também sei disso aqui. Deixa eu guardar esse aqui também. Guarda outro aqui. Filchano. Deixa eu guardar. E deixa eu guardar. 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 Aqui. Ok. Aqui tem mesmo teleporte. Ah é porque aqui ó. É de onde eu vim. Dali pra cá. Descer a escada. Pega o baú. E aqui pessoal. Vamos ter mais um teleporte. Vamos ver se vai mais pra cima. Ahn? Foi mais pra cima ainda. Olha só. Olha só. Olha só que legal. Yes. Yes. É. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar um monte de lixo. Fala que eu não preciso né. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Vou usar. Ok. Agora vamos voltar lá na porta né pessoal. Na porta que eu não abri. Ah a porta lá. Hum. Choque. Essa aqui eu quero hein. Essa é de... É de raio. Vou colocar você. Cadê você? Cadê você? Essa eu quero. Choque. E você doido? Delete. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ok. Vamos voltar lá e subir. Pegar nosso elevador né. Ok. Vamos voltar lá e subir ali. Yes. Pegamos no topo. Olha só. Que lindo hein. Super baú. No topo. Communuate the flame. The ancient sphere opens fast travel points all over the world and reveals ancient knowledge of Andorvae, ventry full shell, the land must be claimed. Ohhh. Quatro pontos marcados pessoal. Não sei o que que é Deixa eu ver, vou botar uma luz aqui né, antes que eu caia Antes que eu caia da toa Olha essa aqui, Elixi Well Olha o tanto, olha o tanto que liberou 1, 2, 3, 4 pessoal Nós vamos voltar pra base Porque Vamos acabar esse vídeo né Vamos fazer uma armadura Veio pra como é esse combo que ela é Senhor, tudo bem? Cleansing fire Glider Ó, the plan that will give you wings Ok, vou deixar aqui Eu preciso de madeira Eu vou colocar madeira aqui Tá, fica aí Legal, legal Agora sim nós podemos fazer uma forja né senhor Vamos fazer uma forja Vamos fazer uma forja Vamos fazer uma forja Log Craft E vamos fazer as armaduras né Cadê? Eu vou fazer uma... Eu vou começar a fazer forja dele, bem legal aqui Porque Porque Eu quero fazer o trem dele bem feio Cadê? Deixa eu colocar aqui Senhor Senhor, me dá a minha forja aí Ok Ok Ok, 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 ok Ok, ok Need to be built Sim Colocarei aqui Você Sim Bem Olha lá Senhor Forja pra você Pessoal Pegamos aqui ó Metal Sheets Agora Vamos fazer uma armadurizinha Primeiro Senhor Dá pra fazer uma armadurinha agora? Tem jeito Tem jeito Ah Cinco Ok Vamos fazer Sheltered Ah Senhor Senhor O senhor precisa Entrar aqui ó Vem cá Entrar aqui ó Vem cá Prats No Cadê meu cajado? Cadê meu cajado de Summon? Cadê meu cajado de Summon? Cadê meu cajado pra Summonar você daqui Cadê? 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 Ready to Summon Aqui senhora ó É aqui que você vai ficar ó Ok É isso aí Já pode fazer? Já pode fazer? Agora pode fazer né? Lá dentro de casa Tem que colocar aí dentro da casa Não é só fazer Ok Ok Nossa não deu Preciso de mais Preciso de mais Dois Quatro Seis placas Senhor Tem jeito de você Me ajudar? Equipar Equipar Eu preciso de mais placas pessoal Ó Já tá ficando bonito o caboclo ó Só falta uma calça Anything else? Sim Eu preciso de metal plate Tá Pessoal não tem mais E tá voltando Já voltando Posso guardar 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 Ok Tá bom Já tá bom Já tá bom Já tá bom Senhor Me dê Me dê Me dê papai E eu posso fazer minha Fotinha E estamos lá com os sete pontos Tem que ter feito Olha que legal Ó Senhor Ó Ó Espadinha na mão Tá ficando bonito hein Tá ficando bonito hein Só que aí pessoal Falta mais coisa nela ó Falta aqui ó Falta backpack expansion Falta um scoot melhor Falta um arco melhor Olha lá ó Falta isso aqui que eu nem sei o que que é O que que é isso aqui Não sei o que que é Anéis Ah esse aqui é a amuleta Que eu ainda não tenho Todos os atributos aqui Experiência E etc Deixa eu ver aqui que eu posso liberar nos skills Pra reviver os aliados Eu posso mesmo melhor aqui a durabilidade Melhor a durabilidade também Também melhor a durabilidade Ó Os negócios Esse aqui é o que Ah Attack by Pressing Antes de subir no máximo Ah não Esse aqui é legal hein Pra aumentar o poder Esse aqui é pra Isso aqui depende muito do que você vai fazer né pessoal Por aqui eu vou fazer Ah Dealing magic Esse aqui é ensplode melhor Esse aqui é bem legal Então vou liberar esse aqui Esse aqui eu quero mesmo pra magro Depois eu faço outras coisas Mas eu acho que é isso aí pessoal Eu vou parar por aqui Já queria mostrar pra vocês o jogo Então é bom Recomendar disso Tá vai Não tá Não tem data marcada ainda Pra lançar Mas vai tá Provavelmente vai entrar em early access Muito em breve Porque já tem Olha o early access Tem o demozinho aqui pra vocês testarem Joginho Lembro muito Como eu já disse Lembro craft top Algumas mecânicas ali Do glide Do Zelda também De construção Você pode construir suas casinhas Pode expandir sua base né Porque você pode simplesmente Expandir a área aqui ó Pra melhorar a área de construção Pra melhorar o tamanho Que você pode construir Pode construir esses totens Em outros lugares também Ou seja Não é Não é preso num lugar só Tem um bicho ali Que eu vou pegar aqui Deixa eu pegar aquele bicho ali Ah Senhor Quem que é você Eu não tenho Ah Volta aqui Volta aqui Ah Ó A área de acerto é maior Essa aqui desse aqui ó Legal Ok E é pessoal Como eu tava falando Zeldinha O Valheim A mecânica do Valheim Maravilhosa Que eu adoro O Valheim Jogo sobrevivência E de construção E de aventura também né Que tem todos os segredos do mundo Tem os bichos pra você enfrentar E é um tanque legal Eu quero ver chovendo Que eu não vi chovendo ainda As outras áreas De gelo De fogo Pântara Tipo de coisa E os outros nem mesmo né Que eu não vi nada ainda Mas é isso aí Só pra começar Espero que goste do vídeo Se inscreva no canal Dá um likezinho Comentário Suggestões Tchau 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 Tchau